Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um filme que eu assisti que chama Eloise. Ele é desse ano, se eu não me engano. E assim, pra quem já assistiu A Casa da Colina, eu juro que tu passa o filme inteiro querendo socar o computador ou a televisão. Porque você fica assim... Cara, como é que a cara de alguém pode ser tão grande? Cenas iguais à Casa da Colina. É idêntico à Casa da Colina. E, sinceramente, eu passei o filme inteiro com medo. Com medo, assim, pelo cara que fez o filme. Tipo, gente, como é que ele não tem medo de ser processado por plágio? Eu só pensava isso o filme inteiro. Ele é tão louco a ponto de, sabe? Tipo, é horrível o filme. E não, em detalhe, é uma cópia da Casa da Colina, mas é uma cópia piorada. Se ainda fosse melhor, não. Pior que A Casa da Colina. É um lixo de filme. É um cagalhão. Eu dormi várias vezes... Acho que eu dormi várias vezes no filme. É uma droga. Ai, é muito ruim, gente. É muito péssimo. Sério, horrível. Eles têm um negócio no filme que ele trabalha com medo. Tipo, ah, se você tem medo, tipo, de aranha. Eles vão te colocar com um monte de aranha. Um negócio assim... Gente, eu acho que eu tenho medo de assistir esse filme de novo, entendeu? Meu medo de botar esse filme de novo pra eu ver. Porque ele é tão horrível, de tão horroroso que é. De tão cagalhão, lixão que é. Entendeu? É um lixo. Eloise. E, cara, isso aí não dá nem pra vocês assistirem com seus amigos pra rir, tá? Porque não tem nada de engraçado no filme. De tão chato, horrível que é. Entendeu? Isso aí é filme pra inimigo mesmo. Tu quer acabar com a vida de alguém? Tu quer irritar uma pessoa assim, o máximo? Bota a pessoa pra ver a Eloise. Nota zero. Lixo, cagalhão, lixão, esgoto. Poço cheio de estrume.